aqui da escolha da audiência uma cavala mesmo Matheus Silva aqui falou olha você tá sarrando é mano decorei essa aí no momento tá ligado e o lança infelizmente né e o lance é só vender só pega só foto por enquanto sim na internet eu faço uma nova do momento né pior que é a nova moda do momento mas é tipo pegar uma visibilidade maior agora que sempre teve como eu acho que pela da Beli Delfini a pegar uma visibilidade da hora quem Beli Delfini brasileira não é gringa gringa não sei quem não sabe aquela da água aí ó lembra que eu falei da mina que vendia água do banho é essa mesmo mas achou aí ó achamos ela que começou essa que brisa esse negócio não é ela que começou mas ela que raipou assim galera mas esse tipo a galera as minas que vendia assim tipo era meio é que era meio discriminado né ah se vende foto pelada que não sei o que tá ligado tipo ficar eu acho que fica meio se ficava né meio esse bagulho em cima né hoje em dia eu acho que a galera meio que aceitou de boa falou pô é normal mano não bagulho que tipo você cara que nunca viu uma é pelada né mano é é isso que eu me pergunto às vezes tipo lógico que tem eu sei que tem um comércio e o negócio anda e anda com muita força esse comércio aí vende bastante várias pessoas fazem mas acho que isso aí é mais uma pira de quem segue você né sim porque assim tipo quem fica ali seguindo você fica tipo mentalizando a curiosidade a curiosidade da pessoa como que ela é e tal sim porque assim antes de eu começar vendendo meu perfil tipo principal eu criei um perfil tipo com outro nome com outra foto entendeu ninguém sabia que eu era eu aí eu até que vendia só que aí depois de um tempo se você não vai caçando seguidor você para de vender acaba as vendas né aí esse Instagram caiu e eu falei não vou colocar as caras no meu normal comecei a vender nossa choveu maior que o outro choveu de gente porque a maioria era gente que me conheceu que me seguia um tempo então as pessoas já tem curiosidade no meu corpo então vendeu bem mais que o outro e pelo fato de conhecer a pessoa saber quem é a pessoa e gerar mais curiosidade de comprar é isso que eu pensei nisso mesmo eu falei porque tipo você pegar alguma foto assim você acha na internet né de qualquer coisa né precisava pagar assim é tipo a luísa sonsa por exemplo tem curiosidade de saber como que é o corpo dela às vezes você não quer nem fazer o negócio da maldade botar uma punheta sei lá você só quer ver o negócio dela aí você vai lá e compra e ela vende não não acho que só foi um exemplo assim foi só um exemplo tipo a Anitta a Anitta agora fez o OnlyFans ou Close Friends dela não sei um bagulho assim OnlyFans é OnlyFans mano deve tá ganhando dinheiro e não dá 라는 bARDis por sua mãe, por isso que o amor não tem própria ama dizer não né e por isso que não tem uma doença não é feita não é feita não a mulher E aí E aí Obrigado.